A raposa é um animal de pequeno a médio porte que até pode lembrar um cachorro, pelo seu focinho e orelhas pontiagudas. Mas são animais bem diferentes. A raposa é um animal solitário que pode se alimentar tanto de frutos e sementes, como também de outros animais como lebres e roedores. O habitat da raposa é bastante variável, pode ser desde as florestas e regiões mais frias, como também em regiões mais quentes como o deserto. Isso devido às mais de 23 espécies de raposas que vivem pelo planeta. A audição e olfato da raposa é incrivelmente desenvolvida, sendo crucial na hora da caça. A raposa é conhecida por ser um animal traiçoeiro, não sendo um animal confiável. Nessas imagens podemos ver o momento em que uma raposa está diante de sua possível presa. A raposa encontra uma família de gansos em seu caminho, onde os alvos da raposa são obviamente os filhotes. A todo instante a raposa tenta entrar na água para atacar. Mas o ganso tenta a todo custo bloquear a passagem da raposa, não a deixando atacar sua família. A raposa possivelmente faminta não consegue encontrar uma brecha para passar. É incrível ver a coragem do ganso em defender sua família diante de um predador perigoso. Se você gosta de conteúdo sobre o reino animal, já deixe seu like e se inscreva no canal que todo dia vai ter um vídeo impressionante. E também vai nos ajudar demais.